a moreia da áfrica do sul se adaptou muito bem no brasil e essa planta usada para forração muito linda a moreia tem a branca e tem a de outras cores coletando semente das moreias um forte abraço pra vocês e até o próximo vídeo pra vocês um abraço e até mais continuando no like e se inscrevendo no nosso canal